Bande Cidade de Volta, vamos falar de eleições 2024. A Bande realizou hoje na sede da emissora aqui em Campinas um encontro com representantes dos partidos políticos de Piracicaba para falar sobre o debate deste ano. O município com cerca de 400 mil habitantes terá pelo menos 6 candidatos na disputa pela prefeitura. Na reunião, os representantes das legendas receberam informações sobre a dinâmica do debate e a cobertura eleitoral da Bande. Os partidos já confirmaram que vão participar do tradicional confronto de ideias promovido pela emissora. Os candidatos a prefeito de Piracicaba vão ficar frente a frente nos estúdios da Bande no mês de agosto. Ao longo dos meses que antecedem a votação, o público vai poder interagir diretamente com os políticos através do programa Nossa Cidade, que vai abordar os problemas e soluções que impactam o dia a dia da população. Transporte, educação, saúde e segurança são alguns dos assuntos que serão debatidos. A Bande vai usar o Índice de Gestão Municipal Áquila como ferramenta de análise. Ela é a primeira plataforma digital baseada em inteligência artificial a contemplar dados de todos os municípios brasileiros. A plataforma tem 67 indicadores distribuídos entre seis pilares. É com base nesse trabalho que a Bande, há três anos, reconhece e premia as melhores gestões com o prêmio Bande Cidades Excelentes. As discussões também vão ser aprofundadas no Bande Eleições. Serão três edições dedicadas aos municípios da área de cobertura da Bande Mais e uma nacional. No dia das eleições, a Bande terá uma maratona eleitoral com boletins, entradas ao vivo e reportagens. Para fechar, teremos um canal livre com especialistas que vão analisar os resultados das urnas.